Princesos! Eu não acredito! Três meses sem a gente se ver praticamente! Sim, é, eu acho que mais ou menos foi isso, né? Acho que faz uns três meses que eu tô sem postar vídeo Então hoje eu tô aqui de volta, queria pedir desculpa pra vocês, mas eu fiquei em função do mestrado, né? Tava fazendo aí o concurso, a prova com o mestrado, acabei passando, tô muito feliz Além disso também eu tô me mudando, né? Já me mudei de casa, agora tô definitivamente morando sozinho O que pra mim tem sido um desafio muito bom, né? Antes eu já morava sozinho porque a casa era dividida Mas sinto muita falta, óbvio, de toda a minha família, né? Do meu irmão querido, da minha cunhada Minha sobrinha que tava sempre lá me animando, né? Meu dia Minha mãe, que sempre me ajuda, né? De alguma forma E... Ah, mas faz parte do processo, né? Bom, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês então essa maquiagem que eu tô usando Que é uma maquiagem que tem lá no meu álbum de maquiagens Eu vou botar o linkzinho da foto aqui embaixo do vídeo Se vocês quiserem ir lá pro álbum conhecer E foi uma maquiagem que eu fiz há muito tempo atrás Claro que ela nunca sai igual, né? Do que... Quando a gente copia, assim, de uma foto Nunca sai exatamente igual Eu não sou muito bom dessas coisas de copiar, né? Mas a essência da maquiagem é essa, né? Cílios com glitter, como vocês podem ver, né? Cílio com muito glitter Adoro essa maquiagem, né? Acho que fica um efeito muito legal Principalmente de noite Porque a luz artificial, ela faz o glitter brilhar muito mais, né? O sol, ele não tem tanto esse efeito Não sei qual a explicação disso Talvez seja porque a luz, ela é focada mesmo no brilho Enfim, tô inventando Então, princesas, eu vou falar o nome de algum dos princesas E alguma das garotas que eu tenho me comunicado mais Via o YouTube Ou até conheci Skype, e-mail A gente tem se falado bastante Você tem sido uma inspiração pra mim Então eu queria dizer o nome de vocês O Danilo, a Selena O Diego O Lorde A Bruna A Neide O Alexandre Long Nels Nel Lover Porque tem muitos caras que eles gostam de unhas Unhas grandes E eles acabam, então, me procurando E a gente acabou trocando várias ideias Digital X Norton Jaqueline Jesus Snoopor Fernanda César O Eric A Cláudia O Tio Ferreira O Vinícius Saara Aliando Luiz Mário Lopes André O Stephen O Gabriel Então De forma geral São princesas Mas tem umas garotas também Que Esse vídeo Acaba sendo em homenagem a vocês E claro, né O Lucas Sereio O Junior Glúteo O Paulo Pinhão O Marcelo Pipoquinha Ai Pipoquinha Querido Saudade de ti Enfim Todas as pessoas que Estão no meu coração E que sabem disso Essa maquiagem de hoje É pra vocês Já que fazia tanto tempo Que eu não aparecia, né Então em seguida Eu vou estar mostrando Um tutorial De como é que eu fiz ela Eu espero que vocês gostem Que possam inspirar vocês De alguma forma Enfim Vocês vão me ver Daqui a alguns segundos Sem maquiagem Pra então A gente construir Essa aqui junto Até mais princesas Então princesas Eu vou começar Passando o rímel A primeira coisa Hoje a gente vai usar Vários produtos Eu vou dar uma curvada Nos meus cílios Eu não sei se vai adiantar Muito Vocês sabem que Eu não sou muito fã De curvador de cílios Eu não acho Que eles dão Um grande efeito Mas eles dão Uma leve abrida No olho, sabe Então eu vou dar Só uma curvada Nas pontas Pra ele dar um upzinho Vou usar rímel Então pros olhos Adoro esse rímel Não sei se vocês podem ver Como é que é o pincel dele Sabem que eu ganhei Esse rímel De uma amiga A Samy Bebê Da mãe dela Meu Deus Eu acho esse rímel Muito mágico Sabe Tu passa Ele levanta o cílio De uma forma Que eu fico impressionado Como vocês sabem Eu passo primeiro o rímel Porque eu borro tudo São um desastre Então daí eu passo O rímel Depois limpo E Fica tranquilo Passar no outro óleo Deixa eu ajeitar o espelho Pra eu conseguir enxergar melhor Fica que tá ruim Não Se eu passo mal No olho esquerdo Imagina No olho direito Imagina no esquerdo Desastre Ah mas ele dá um efeito Assim que eu fico impressionado Esse rímel Vou passar embaixo também Embaixo só vai dar um upzinho Fazia tempo que a gente não se via Né princesa Aí eu fiquei numa função Nesses últimos dois meses Primeiro eu tava fazendo a prova Pro mestrado Tinha que estudar E tinha três etapas Né Que depois tinha que fazer Projeto Entrevista E no final Análise do currículo Então eu fiquei numa correria Se você não tem noção Acho que enquanto ele vai secando Vamos passar o lápis de olho Eu sempre gosto de passar o lápis de olho Antes né Antes de Tanto até do rímel Às vezes Ou pode ser Quando eu passei o rímel Eu já ponho o lápis de olho Porque Depois Que passa A maquiagem Daí puxar o olho Assim vai passar o lápis de olho Às vezes esborra Sabe Na maquiagem Então eu prefiro deixar Pra passar o lápis de olho Bem no início Então vocês vão passar ele Na linha d'água Pode dar uma puxadinha Pra cá Depois a gente vai ajeitar De forma Que ele conecte aqui Ó No meio Passar nos dois Passar nos dois Ui Ah mas eu tô que tô Gente Ai que a posição que eu fico aqui É muito desconfortável Pra câmera conseguir pegar o outro Eu não sei nem se ela tá pegando Tá Depois eu ajeito Vamos tirar então O excesso Que ficou Com o cotonete Pra gente Pra gente poder colar O auxílio Puxiço Também dá pra tirar um pouquinho Com a pontinha a mais Aqui eu Puxei Fiz uma sujeirada Mas eu não contei pra vocês né Fiquei muito feliz Passei no mestrado Daí no final das contas Vou conseguir até receber a bolsa Muito, muito feliz Valeu muito a pena Toda essa correria Eu tô tentando Não me enrolar muito Porque Vocês sabem Que a minha bateria É uma porcaria né Em dois toques Ela acaba Eu vou botar um auxílio Então Ah, esse meu auxílio Tá tão velhinho Vamos ver qual dos dois Tá melhor Vou botar um auxílio bem Pequenininho Só um pedaço Na ponta Vou mostrar pra vocês Como é que ele é Vocês podem colocar um auxílio inteiro né Não precisa ser um pedaço Não sei se vocês conseguem ver Ele é Um pedacinho de auxílio Eu vou passar então Eu vou passar a cola Na base dos cílios Acho que vai ser a última vez Que eu vou usar esse toquinho De cílio aqui Porque ele tá Que tá Num trapinho Esperar uns segundinhos Ele secar um pouco né Ficar pegajoso Mas como eu tava falando pra vocês Então agora eu começo em março né As aulas Tô tão feliz Sim Virei psicólogo Virei psicólogo Agora em janeiro Já vou engatar o mestrado Porque a minha meta é ser professor né Eu vou ficar assim Olhando pra baixo Porque a cola ainda não secou bem Sabe Eu fui de ligeiro na real Porque ela ainda não secou bem Pra mim já colar Ui Esse aqui tá um trapinho Muito velho Vamos dar uma ajeitada nele É Ainda não secou Vamos passando a cola no outro Enquanto isso Depois eu ajeito E aí E aí E aí E aí E aí Tá secando. Enquanto isso a gente vai colocar o outro na mesma altura. E vamos dar uma esperada pra eu conseguir grudar no meu cílio original. Então o que eu faço é dar aquela apertada, não sei se vocês lembram do outro vídeo que eu mostrei, que daí gruda o rímel no cílio postiço e ele fica um pouco mais fixo, né, durante o dia depois. O que tem que cuidar é que às vezes a cola do cílio, eu tô aqui tirando com os dedos, ó, eu tiro. Ela fica na pinça, daí quando tu põe a pinça aqui pra fixar, ela arranca o cílio. Porque gruda, esse aqui já encaixou bem, né, o da esquerda que é sempre um problema, porque é mais difícil de manusear. Depois eu ajeito, mas já dá pra esperar secar. O que a gente vai fazer agora é passar então um corretivo na parte de cima, enquanto o cílio vai secando, tendo muito cuidado, né, pra não bater nos cílios. A ideia aqui é dar um acabamento na cor mesmo, da pele. Eu gosto então de usar esse pincel. Vai passar o corretivo. Podia estar usando um fixador de sombra também, só que no caso eu quero usar o próprio corretivo de fixador, né. como depois eu só vou na academia e volto pra casa, que hoje eu não vou sair, né. Clima de férias, coisa boa. Então não precisa ser uma coisa que dure tanto, então eu não vou passar o fixador por causa disso. ... ... E aí Próximo passo, então depois de ter passado o corretivo Né, passei ali nas pálpebras Em cima, perto da sobrancelha Vai ser passar a sombra Princesas, ontem eu ganhei uma sombra Eu tô tão feliz, o Bruno, um amigo meu A gente tava dando uma passeada no centro Daí a gente passou numa farmácia E eu achei uma sombra que eu queria muito Comprar e daí eu fiquei, tipo, muito emocionado Quando eu vi ela, ele me deu de presente, querido Bruno, obrigado Tô estreando a sombra que eu me deu agora E ela é, ó Um dourado Eu acho que ela é tipo uma sombra cremosa Vamos descobrir agora juntos Nunca usei nenhuma sombra dessa marca Porque não tinha ainda aqui pra vender É, ela é cremosa Vamos ver como é que fica Vamos passar, então Aqui em cima do olho Na pálpebra Vamos passar aqui também Aqui em cima do olho Nesse cantinho Fazer a mesma coisa do outro lado O difícil é conseguir fazer sempre os dois lados iguais Ah, meus olhos que sempre ficam desproporcional Mas a gente tenta, né? Passada então a base essa Que é uma sombra cremosa, né? Mas que a gente vai usar pra fixar o glitter Vamos mexer com o preto Com a sombra preta Então eu vou usar uma paleta Paraíso, né? Pra quem conhece Paleta do Paraíso Eu vou estar usando o pretinho Pra Dar um efeito Bem pouco do preto A gente vai usar aí embaixo Aqui Encosta Daí eu já Esfrego Só pra ele dar um up aqui embaixo mesmo Ali dá pra ajeitar E sim, vai cair Depois a gente limpa Na hora de finalizar Vamos lá depois a gente faz um acabamento vamos dar uma comparada com os dois aqui ficou um pouquinho mais largo a gente vai tirar o excesso para eles ficarem semelhantes agora é hora de a gente pôr o glitter ali em cima, pelo menos embaixo o que eu vou fazer, princesa? eu tenho aqui, não é nem glitter ele é brocal ele é um glitter um pouco mais grosso deixa eu mostrar para vocês não sei se vocês conseguem ver ele é um glitter mais grosso que o tradicional então eu vou pegar o próprio pincel da sombra que eu estava usando que esse pincel aqui que ele já está sujo então ele vai grudar o glitter bem mais fácil eu vou pressionar ele no glitter e o glitter vai grudar aqui daí quando o glitter gruda eu posso dar uma batidinha e vincular na pressãozinha mesmo e assim a gente vai fazer até colocar a quantidade de glitter que a gente quer esse glitter é bom porque ele não fica colado na pele que nem o outro porque ele é mais grosso ele sai bem mais fácil depois que a gente limpar vai ser bem mais tranquilo então botando um olho vamos botar ali embaixo cuidando claro para não enfiar dentro do olho vamos fazer a mesma coisa no outro olho pressiona vai lá e gruda dê e e 2 e Ah, aqui eu não tenho como mostrar sem tapar a câmera, aqui é bem difícil. Vamos dar uma sacudida para o glitter cair, está tudo sujo mas não tem problema, depois a gente vai limpar na hora de finalizar, ainda mais o brocal, é inevitável que ele caia. Vamos passar nos cantinhos. Vamos dar uma limpada então, porque eu estou cheio desse brocal, a gente pode primeiro tentar com a vassourinha, esses que estão mais no rosto, que saírem fácil, os que não saírem a gente pega um cotonete, dá uma umedecida nele e sai assim ó, levantando sabe, ele sai bem mais fácil do que se a gente esfregar. Isso aí mesmo, daí tu vai tirando e vem e limpa o cotonete para botar de volta, senão não vai adiantar nada né, tu tirando e vai colocar de volta. Então princesa colocado o glitter, eu vou pegar o delineador e eu vou usar aqui um delineador caneta para desenhar um pouco em volta, os traços em volta dessa maquiagem para ver como é que a gente vai finalizar ela. vou usar então o delineador caneta ó, que ele tem essa pontinha e vamos ver o que a gente vai fazer. primeiro aqui, um leve traço, que é onde a gente quer depois que a maquiagem tenha um final. essa parte do olho é muito interessante porque tu desenha assim de frente, olhando no espelho, ela fica de um jeito, se tu virar para o lado ela já não vai estar na mesma reta sabe, então é bom você sempre cuidar. aqui a gente quer puxar um traço que a maquiagem tem que subir né, que é isso que a gente quer fazer, então a gente vai deixar esse traço aqui. vamos puxar um pouco aqui também, depois a gente tira o glitter. o glitter. vamos levemente conectar com o preto, mas não fazer uma continuidade. aqui a gente vai deixar só o preto. então fez esse traço só para mais ou menos ter uma noção de onde vai a maquiagem. vamos, deixa eu ver... aqui a gente também pode dar uma puxada. nessa parte conectar com o olho um traço que não seja muito grosso tá, isso é só a base, então não precisa se preocupar tanto com o acabamento dela. vamos fazer a mesma coisa do outro lado então, princesas, o que eu fiz agora foi os dois lados do desenho com o delineador vocês podem ver o esboço de como ele vai ficar ao final eu digo esboço porque o delineador caneta eu gosto de fazer só para fazer um rascunho, sabe? ele não fica tão forte o que eu estou fazendo agora então é pegar o pincel da sombra preta que eu tinha usado antes e eu vou unir aqui essas linhas que deu uma sensação de continuidade e vou pegar a sombra dourada e aplicar o glitter aonde faltou ó que é nesses cantos que a gente deixou em branco para serem preenchidos vamos pegar o pincel, né? que já está sujo com o glitter com a sombra cremosa e vamos mergulhar aqui aqui na dá uma puxadinha aqui com um preto e aqui E aí Então, princesas, chegamos nesse rascunho aqui E o que a gente vai fazer agora, depois de ter botado mais essa camada de glitter É dar uma limpada, então, nessas partes que ficaram em excesso No caso eu não vou usar o cotonete, eu vou usar um palito de dente Para tirar esses glitter, então, que ficaram aqui nessa região A gente só empurra eles Vou tirar esses que ficaram em cima da linha do delineador Aqui em cima Nos cílios Nos cílios sempre caem, né? Fazer a mesma coisa no outro lado Tirar Vocês sabem que hoje está um dia tão nublado Não sei nem se a luz vai ficar boa aqui Para vocês verem essa maquiagem Depois vocês me falem Dependendo Não posso filmar aqui quando estiver nublado Aqui Vou tirar dos cílios E é isso Vamos pegar então a sombra preta E vir aqui em cima, ó Nessa parte do delineador que a gente tinha posto A gente vai Tocar a sombra Puxando ela para cá Bem de leve E fica pressionando Para ela não ir Muito em bloco E mais Esfumada mesmo Aqui a gente une a pontinha Do delineador Dá para deixar assim mesmo A gente pode usar aqui esse preto Para já dar uma Escurecida aqui assim Para dar um efeito Fazer a mesma coisa do outro lado Vão 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 E até Vão 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 Amém. 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 Os olhos são diferentes, então a gente tem que tentar dar uma adaptada. Pra ver que fique o mais parecido possível. Vamos fazer a mesma coisa. Vim aqui pra baixo. Princesa, então estamos encaminhando para o final da maquiagem. Enquanto eu dou uma descansada de mexer no olho, vamos dar uma escurecida na sobrancelha. Eu vou usar... Como é que eu chamo isso aqui? Eu não sei porque ele não tem nem mais nome, mas ele é assim ó. Ele é tipo um batom bem seco pra sobrancelha. Então tu esfrega o pincel nele de leve e ele sai tipo um pó, sabe? E o bom é que ele fica bem sutil se tu dosar assim na mão. Eu vou fazer um efeito bem leve. Que é um pouco como estava essa maquiagem, né? Da foto. Então eu vou passar bem pouquinho. Eu começo sempre aqui da parte do centro. E daí depois eu vou mexendo aqui para as pontas. Pra mim não exagerar nas pontas. Vamos dar só uma desenhada. Nada muito forte. E concentrar só um pouquinho mais aqui. E aqui em cima. Depois a gente vai passar um rímel color pra dar um warp. Então o passo agora vai ser passar o delineador. A gente vai pegar um delineador líquido que eu tenho. E a gente vai passar tanto em cima do cílio. Pra dar uma sensação de que ele tá colado. De que ele é natural, né? Essa sensação de continuidade. Quanto ali embaixo. Depois eu vou mostrar. Então a gente vai fazer uma olhinha fininha. Em volta do cílio. A gente vai conectar aqui, ó. Ah, essa parte. Vamos esperar secar. Fazer a mesma coisa do outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele molhou um pouco o cílio ali, tô limpando Na frente do espelho é sempre mais fácil de fazer, né? Vamos pegar o delineador e vamos fazer os detalhes finais Que daí é o tracinho que tem aqui assim do lado, ó A gente vai puxar pra que ele fique um pouco mais marcado A gente puxa aqui também Dá pra fazer uma sujadinha aqui pra ele dar uma misturada A gente vai fazer aqui na frente também Pra ele dar uma escurecida Nesse traço que eu tinha feito com A gente vai fazer aqui pra ele dar uma misturada Fizendo a mesma coisa que eu fiz do outro lado A gente vai fazer aqui pra ele dar uma misturada Esperar dar uma secadinha antes de se mexer muito Pra que não borre Enquanto isso a gente pode dar uma limpada Agora então, princesas, a gente vai indo pra parte final do olho Que é pegar a cola de cílio Que essa é a parte que dá o up nessa maquiagem E passar Nos cílios, ó A gente vai passar a cola nos cílios Vamos passar bastante cola Na ponta dele E a gente vai mergulhar no glitter E agora eu vou usar um glitter fininho Desses aqui Vai mergulhar aquele pincel de sombra E vai colar na cola Pode botar o rosto até um pouco pra frente Pra não cair no olho Mas não cai Não se preocupa que quase não cai Porque é no cílio que tu vai colar, né? Não é dentro do olho Vamos usar o cérebro, né, princesas? Tem que ficar repetindo Pra que ele Fique-se bem Vai lá Mergulha, volta E põe a medida que tu achar que É o que tu queria Ah, eu acho que esse efeito assim, ó Não tem preço, sabe? Parece uma árvore de Natal Esses cílios Vamos fazer a mesma coisa no outro lado Passar a cola Essa minha cola tá acabando H joining e vaishipá É isso aí Eu não tô Amém Vamos fazer a mesmaело E aí Vou mostrar E aí Mergulhar no glitter e passar no cílio. Mergulhar no glitter e passar no cílio. Daí tu vai espalhando pra que não fique um bloco assim de glitter né. Vai meio que mexendo pra que dê uma sensação de que os cílios todos estão juntos sabe. De que não tem um postiço. Que ele se mistura. Tá aí que fica um efeito legal. Vamos esperar secar. Enquanto seca eu vou fazendo um acabamento na pele. Dá pra vocês dar aquela sacudida assim ó. Então a gente tá chegando no final desse tutorial. Dessa maquiagem que eu queria mostrar hoje pra vocês. Já vou me familiarizando aqui com o boné. Vou dar só um up na pele. Passar um corretivo e um pop. Ele dá uma animada. Dá uma uniformizada na pele. Mas no mais eu acho que era isso. Vou tirar esses glitters. Tô usando aqui um pincel um pouco mais grosso. Que lhe facilita um pouco mais. Puxar. Vamos dar uma limpada. Aqui. Vou passar um corretivo. Esse corretivo ele é assim ó. Ele tem um... O corretivo no meio. Em volta ele é tipo um silicone. Que serve pra... Hidratar a região. Fazer com que o corretivo deslize um pouco mais fácil. Esse corretivo pro olho é muito bom. Eu adoro. Fazer só uma finalização assim. Dar uma clareada embaixo. Pra ele ficar contrastando né. Com a cor de cima. Passar o corretivo também em alguns pontos do rosto. Só pra... Tirar umas... Marquinhas. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vai, dá uma mexida e espalha o pó, vai dar uma uniformizada na cor da pele, tem que cuidar da pontinha, e o pó já tira um pouco esses glitters também, vamos passar do outro lado, vocês veem que eu não passo em cima da barba né, aqui tá saindo a casquinha, tá descamando a pele, passo bem de leve aqui assim na barba porque eu não quero deixar ela muito branca, no nariz também vem de leve, pra não deixar ele muito branco, e vamos passar um pouco no pescoço, pra dar uma uniformizada, passar um rímel incolor na sobrancelha, pra dar uma desenhada nela, e escurecer um pouquinho, o que que vocês tem que cuidar princesa, quando vocês passam tipo um pó, ou um rímel seco na sobrancelha e depois vai passar o incolor, é pra não passar aqui na sobrancelha e esfregar na testa sabe, se vai ser escuro vai manchar, então você tem que só na sobrancelha mesmo bater, dá pra tirar aqui assim o pó, que ficou em cima dos pelos com ele, e vou ajeitar o meu cabelo, e botar o boné, no caso, vou ajeitar o meu cabelo, e botar o cabelo, na foto, meu cabelo tava um pouco diferente, então vai ficar exatamente igual, mas eu acho que é isso princesas, a maquiagem então de hoje é essa, eu espero que vocês tenham gostado, não sei se dá pra ver bem como ficou, com cílio né, cheio de glitter, eu amo essa maquiagem, gosto muito dela, parece um cílio de árvores de natal, é claro que quando tu usa muito glitter assim sempre vai cair um pouco né, no teu rosto, não tem como né, mas eu acho o máximo, gosto de glitter, então é isso aí, espero que vocês gostem, e a gente se fala, beijo na bochecha de vocês! E aí